Que foi a pior coisa que você fez, assim, que você fala assim, que você olha hoje e fala, putz, eu não devia ter feito. Porra, não tem, cara. Não tem? Não tem. Eu nunca fui uma adolescente rebelde que eu peguei o carro escondido, que minha mãe falou tal hora, eu cheguei tal hora, eu nunca fiz uma mesma. Tá, e vamos falar então uma cena que você fez que falou, putz, tomara que meu pai não veja isso, cara. Não teve, porque assim, teve cena de sexo, mas ele viu todas. Meu pai é o meu maior fã, assiste tudo, tudo, vê, revê, conversa, discute. Impressionante os dois, eles assistem tudo. Eu fiz cena de sexo, mas eu nunca fiz cena nua. O que acontece? Eu tenho um problema com a nudez, lá vem a certinha de novo, as pessoas vão falar assim, gente, essa mulher é uma porra, ela não é artist. Não, puta que eu tô lendo aqui, a galera tá amando você. Ai, que bom, gente. É porque é muito bom a gente poder falar, eu sei o que a gente é. Por exemplo, eu nunca fiz playboy, eu nunca tive coragem de ficar pelada. É uma coisa louca, eles me ofereceram muito dinheiro. Que se eu tivesse aceitado Sei lá, todo mundo aceitou Eu sempre ia na negociação Você falou, eu vou Eu vou, porque o dinheiro é uma coisa que mexe com você Ninguém pode ser hipócrita de falar Não quero um milhão, não quero um milhão e meio Uma meia dúzia de foto pelada Tipo, e pelada do jeito que você quer Você escolhe o fotógrafo, escolhe o lugar Viaja pra onde você quer Ganha um dinheirão, fica aquela foto lá Só que pra sempre, né? Não, pra sempre, todo mundo tem perereca, peito e bumbum É, tô falando das mulheres Então, tá, tipo, ninguém ia ver nada Extraordinário, que ninguém nunca tinha visto Só não ia ver o da Nívia Ah, mas não é por isso É porque eu ficava pensando O dia que eu tiver um filho E ele vai ficar grande E os amigos vão falar que, tipo Eu vi tua mãe pelada e me empolguei com ela Eu ficava com esse medo E fala, viu? Fala! Agora, adolescente, imagina os amigos Eu ia te ver pela dona lá Nossa, eu não sei, eu ia sofrer com isso Então, toda vez que eu começava a pensar nessas coisas Eu falava, gente, eu vou sofrer Então, eu não quero fazer E aí, chegava no... Tipo, já tive negociação, cara Com o diretor da Playboy Que já só faltava assinar Tipo, tava tudo marcado E eu furei Várias vezes eu dei pra trás E não falando da Playboy Porque era a revista mais famosa Mas teve outras também E eu fiz sempre o sensual O sensual, assim, trip, vip Porque é o que o homem gosta Atenção mulherada Você tá vendo o Paulo Paternes aqui Nós, homens Eu já sou casado e não mexo mais com isso Mas o homem, de modo geral Ele prefere o quase Ele quer usar a imaginação A hora que você te mostrou a pedereca Mostrou as tetas Já acabou a graça Pois é, então eu sempre fiz isso Mostrava, mas não mostrava E até com a garota do Bumbum Dourado Na época dessa novela, então Como a Playboy ficou atrás de mim E eu nunca fiz E cena nua Se vocês procurarem também Vocês não vão achar Vocês vão achar sensual Até quando eu fiz Uma ninfomaníaca na TV Tinha aquela coisa sensual Mas nua, nua Não vão achar na internet Pode ir aqui Eu já recusei trabalho Agora eu vou falar Ai meu Deus Não tô contando tudo aqui pra esse homem Eu já recusei trabalho Porque tinha cena nua E eu não queria fazer Olha que horror E não dá pra fazer Aí eu vou ser Bata Cruz, né? Julgada Atriz Como a gente não fica pelada? Não, se achando não Julgada mesmo Porque a atriz Ela tem que se despir Ela fica pelada É porque eu não queria ficar E eu não fiquei Cara, é difícil 20, 30 anos de carreira É, não tem Nunca mostrei peito Nada Até pra fazer uma foto Com roupa transparente Eu nunca fiz Eu sempre Fui muito assim Mas eu sou assim, gente Não é Não tô levantando nenhuma bandeira Não façam isso As mulheres Muito pelo contrário Eu vi Playboys de amigas minhas Assim, que deslumbrante Que se eu tivesse feito Eu queria ter feito aquela Playboy Sabe? Mulheres musas, lindas Todas maravilhosas Eu já tive Você não tá falando O que é certo e o que é errado Você falou Pra você não conseguiu Eu não conseguia E assim, eu já perdi trabalho Já perdi filme Porque filme brasileiro Há 90 É, mas o que tem que Atenção Os diretores E os caras O pessoal que escreve Mas é porque Vende Vende O povo quer ver Mulher pelada É real Então eu vejo Umas cenas assim Às vezes Numas séries Que eu tô vendo Que o cara tá lá chupando Ai meu Deus Pode falar isso Ah, já falou Já falei Foi mal Mas beijando lá A mulher toda Fazendo Acontecendo Como se fosse real Aquilo pra mim É muito invasivo É uma coisa Que não dá pra você Fazer isso numa cena Dá pra você Fazer uma cena de sexo Um beijo na boca Até a página 20 Foi aquilo que você falou Cara, eu te enxergo Você indo até a página 20 Depois na página 21 Eu não consigo Eu não consigo Eu não sou eu Eu não faço Já tive briga com o diretor Que nunca mais me chamou Porque eu me recusei A fazer algumas cenas Já tive briga Sei lá Já tive problemas E aí me pressiona muito Porque você trabalhou Na televisão mais poderosa Do Brasil Eu vou falar da América Latina Que é a Rede Globo Sim, e é verdade Que é onde É o top Se você é uma atriz de novela É onde todos os atores Querem chegar É isso aí E tu não fez nenhuma E você tá falando Que o pessoal vai tudo Cavucar esse YouTube Pode cavucar Pode cavucar Não vai achar Não vai achar nada Vai achar cena sensual Vai achar o mostra Não mostra Nessa novela Suave Veneno Eles mostraram Uma banda assim Da bunda Aquela parte que você mostra No biquíni Sem biquíni Sei lá Mas Perereque e peito Não vão ver Não vão ver Todas as cenas que eu fiz Mostrando as costas nuas Eu coloquei aquele líbio No peito Não vai achar nada Não vai achar nada Não vai achar nada